Por o sangue azul de rei, na favela eu me formei, mano eu nunca imaginei, pra essa história eu canetei, no cantinho nós passa cem, se é povo e pergunta é quem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem do céu. E aí rapaziada, boa boa meus parceiros, vamos dar continuidade a nossa série GTA Sandras Vida Real, rapaziada a parada é o seguinte mano, eu vim pegar 150 tonas de manobras pra fazer um peão, pra ver se ela tá desbalanceada, se tá faltando alguma coisa, demorou? Essa é a motinha do combo da semana, então eu não andei com ela, como eu falei, eu só andei com ela daqui até o final da rua e voltei, não sei como é que tá a moto, mas acreditei que esteja boa, entendeu, que o rapaz usava no dia a dia essa moto aqui, mas é isso. Aí rapaziada, já arranquei aquela botinha, já arranquei o retrovisor, arranquei o mata cachorro francês, eu vou dar um talentinho nessa moto, entendeu, então basicamente ela vai mudar toda. Mas antes disso eu quero fazer um peão, quero ver como é que é a moto, como é que ela tá, e é isso rapaziada, 150 de manobras, carburadinha, do originalzinho aí, certo? É isso, se inscreve no canal também rapaziada, fortalece nós, deixa seu like, deixa seu comentário, e tamo junto mano, vamos dar um peão de quebrada, aproveitar que já tá de noite aí, já não tem quase ninguém na rua, então vai tá propício aí pra nós mandar uns grói corte aí, vamos ver se essa 150 ainda tá boa, demorou? Então vamos lá rapaziada, 150 tona, vai pras pistas agora, vamos lá, partiu! Vamos lá rapaziada, 150 hein, carburadinha, dá as boas, vou ficar só de quebrada mesmo, ó, o freio do bagulho é bom hein, pelo menos isso tá suave, o freio da motoca tá da hora, ó, não tá afogando também quando dá uns grauzinhos, toma, você é louco rapaziada, 150 tona, a chave. Estouramos no norte mano, a motinha tá zera papai, não tem problema nenhum, vamos lá rapaziada, vamos dar um peão que eu tô ligado que vocês... Vocês gostam do peãozinho de motoca, né? Da hora, o freio do bagulho não tá nem afogando molecote, estoure hein, ó... Grauzão de KM papai, receba, roubo do quebrão? Toma! E a mão do puro... Pé no banco? Ah, não saiu hein... Ah mano, agora tá meio difícil, motinha, tô achando ela um pouco pesada só rapaziada, tô estranhando, tô estranhando, faz tempo que eu não vou dar uma carburadinha... Toma! E aí rapaziada, foi uma boa compra ou não foi meus parceiros? 150 tona, mais o golzinho... Olha... Olha... Ah mano, aí, que ela tá da hora ela tá hein, papo reto mesmo... Estouramos no norte... Pegar voltando aqui ó, fazer o retorno... Opa... Oh moleque, grauzão de KM, da hora, vamos dar um peãozinho de quebrada aí... E aí família, tá aprovado ou não tá? Motinha... Cadê a lombada, cadê a lombada... Ixi, é só depois da ondulação... Vamos dar um peãozinho na favela aqui rapaziada, acompanha... Hoje é só um peão de quebrada mano... A partir de amanhã já vou desmontar essa moto de fora a fora... Já pra colocar as peças novas, que eu já comprei tudo... Na verdade vou soltar na mão dos funcionários lá né mano, da oficina... Os caras que vão fazer esse trampo... Podia fazer, mas eu vou ficar cuidando de outras coisas... Vou ficar cuidando de outras paradas... Então vou deixar na mão dos carinha lá... Ó, tô caindo lá com sambinha... Deixa o poste aí mano... Turbalzinho também... Nossa, o barber tá da hora rapaziada... Estouramos... Será que nós conseguimos descer no grau aqui pelo menos? Acho meio complicado hein mano... Vamos ver... Não precisa nada tentar... Opa... Ai, ai... Quase... Quase rapaziada... Quase deu ruim... Mas desenrolou... Ó, mano... Essa ambinha tá da hora... Dá até vontade de ficar aqui... Ó... 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 Maravilha... Chega com essa motinha aqui... Vamos deixar ela guardada... Pra evitar que ainda tá... Não tá escuro totalmente... Vou sacar minha mili duque galo... Vou fazer um peãozinho... Que nós também é merecedor né rapaziada... Vamos aguardar a 150inha... Sacar minha moto... Vamos estar ali na casa dos parceiros... Só pra nós tirar uma risinha... E... Plena terça-feira maluca... Vou deixar pra resolver os BO amanhã cedo... Ó... Olha... Atirei em cima do carro hein... Mais um pouco eu tinha chapado a motoca no carro... Aí... Foi sequências hoje hein... Vivências... Agora é só aguardar que a bichinha já viveu demais... Certo rapaziada... Então... Faz o seguinte... Aguardem aí que eu já volto com vocês... Só pra nós dar uma finalizada no vídeo... Beleza? Vambora... Deixa eu guardar essa motoca aqui... Aí meus parceiros... Só pra finalizar o videozão hein... Saquei a bichuda... Tomei aquela ducha... Agora que eu vou estar ali na casa dos parceiros... Só pra nós tirar uma resenha mesmo... Colocar o papo em dia... Tá ligado né meus parceiros... Mas aí rapaziada... É isso mesmo... Acho que vou deixar o videozão por aqui... Se vocês gostou... Já sabem o que fazer né... Deixa o like... Fortalece nós... Ativa o sininho que é muito importante... E é isso... Vai vir novidades aí na motoca... Tamo junto meus parceiros... Até a próxima hein... Ó... Cavalona... Aquele modelo... Esse aqui nós conseguimos colocar o pé... Ó... É... Um pouco também né... Tamo junto rapaziada... Até a próxima... Valeu... Falou aí... Fui... 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 Fui...